Regino Veículos, o seu Chevrolet 0km tá aqui sim, senhores. Se você tiver um carro usado aí na sua casa, você tá querendo trocar de carro, vem pra cá, vai fazer um excelente negócio, chora bastante com o Paulo, que ele é bom de negócio. Opa, tem uma boa avaliação, nós temos taxa de juros, pessoal, pra alguns modelos de 0,99 ao mês. Tenho pro Vectra, valor financiado 15 mil reais em 24 vezes sem juros. 15 mil reais pro Vectra sem juros, pessoal. Paulo, quantos carros você vendeu nesse fim de semana? Nesse fim de semana, 15 carros, precisava vender 40, pessoal. Veja só a diferença, venham pra cá, vocês vão fazer um excelente negócio, não deixem de vir. Eu tenho praticamente toda a linha, olha, você pode ver aqui, eu tenho Vectra GLS, eu tenho aquela S10 cabine dupla, DLX, turbo diesel, tenho Astra GL, Astra GLS, sedã, tenho... A pronta entrega? Tudo pronta entrega. Vamos dar uma ideia de preço, pessoal, vai, da cabine dupla aqui. Dessa cabine dupla, é um carro pra R$ 44,400, é uma turbo diesel 4x4, pessoal. Não deixe de visitar a regime, eu vou fazer um melhor preço pra vocês. Olha, especialmente nesta semana, do dia 14 de agosto agora, até o dia 19, eu preparei mais algumas surpresas. Traga a sua esposa aqui, os seus filhos, vocês vão, não vão se arrepender. Vai ter um negócio incrível pra vocês. Que bom. Pode vir. Agora, vamos lá pro fundo, olha, que eu quero mostrar pra você, inclusive, é o seguinte, esse fim de semana você disse que vendeu 15 carros, não é isso? Exatamente. Você quer vender 40 no próximo. Exatamente. Então, o que vai ter que ter? Preço muito bom. Muito bom. Então, olha, vocês estão vendo na imagem, agora não, é uma picape Corsa, mas nós estamos vendo, pra este fim de semana, pro sábado e pro domingo, eu preparei esses três automóveis que vocês estão vendo. É esse pratinha que vocês estão vendo na imagem agora e os dois carros que estão atrás, que é o verde e o branco. Então, este automóvel prata é um Force Windy, cinco portas, com ar-condicionado. Então, vem cá, vamos lá. Tá, quanto vai sair? O primeiro cliente que chegar aqui no domingo, eu não vou falar o preço, pessoal, esse é um carro de tabela de 16.300 reais. Vai sair por menos que isso, muito menos? Vai sair por muito menos que isso, quem está habituado a assistir o Shop Tour sabe do que eu estou falando. Não vai se arrepender. O primeiro cliente que vier aqui sabe, pessoal, é esse carro que vocês estão vendo na imagem. Excelente preço. Você não vai encontrar preço melhor, não vai se arrepender. Esses dois aqui também? E esses dois carros para os dois primeiros clientes que vierem no domingo. É carro sem ar, é carro de tabela para 14.600 reais, mas eu vou fazer o melhor negócio que você vai poder imaginar. Quem já tiver um preço, uma oferta, pode trazer? Pode vir aqui, eu vou cobrir nesses modelos que estão, que vocês viram agora, pessoal. Não deixe de visitar os dois primeiros clientes do domingo. Então é o seguinte, ó. Boca, cachorro quente, refrigerante e uma surpresa especial para a sua esposa e para os seus filhos. Não deixe de vir aqui, pessoal. E um atendimento daqueles mesmo, sabe? Ser mimado, bajulado, é isso que você quer? Então vem para cá, com toda certeza que você vai gostar. Para conferir o atendimento, não deixe de... Não, olha, eu vou dar o endereço para vocês. Avenida Eliseu de Almeida, 405, Butantan. Telefone 3721.000, pessoal. Repete o telefone. 3721.000. De segunda a sexta até as 20 horas, até as 8 da noite, todo dia, no sábado e domingo até as 18 horas. Quer dizer, não dá para perder de jeito nenhum. Ah, outra, serviço aqui em cima na oficina. Serviço, três pagamentos sem entrada. Olha, para os clientes de agosto, na mão de obra, 20% de desconto para pagamento à vista. Quer dizer... É mais, esses carros que eu ofereci agora, também para pagamento à vista, pessoal. Telefone 3721.000. Regino.